E fala aí, Lera da Vete! Hoje eu vou comentar de um assunto um tanto quanto polêmico na medicina veterinária, que é as atribuições como médico veterinário e sua respectiva remuneração em concursos públicos. Então, fica aqui para mais um vídeo! E antes de começar a falar sobre o assunto desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações, pois no final desse vídeo já vou adiantar que eu vou pedir o seu comentário, a sua opinião sobre isso. Você que é médico veterinário e já prestou concurso, ou você que é concursado, explica aqui o que você acha do que eu vou comentar. Eu quero vocês comentando, porque depois eu vou fazer um outro vídeo aí reagindo a esses comentários. Não vou expor ninguém, mas eu vou fazer um apanhado dos comentários para a gente abordar mais esse assunto, trocar mais ideia, porque é um assunto aí que está bombando em muitos Instagrams, em outras redes sociais do pessoal da veterinária, que comenta muito. Muitos conselhos de medicina veterinária também repudiam algumas remunerações, então isso sim, é muito importante comentar. Então, pessoal, enquanto eu estou estudando e aí preparando para abrir a minha empresa, porque eu vou trabalhar como autônomo, eu continuo dando uma boa pesquisada em empregos e em concursos também. Eu vou deixar aqui no e-card o vídeo que eu falo sobre como eu busco esses empregos, e aí você pode ver e acessar também a plataforma que eu utilizo. Não foi lá que eu consegui esse concurso, porque esse concurso é daqui perto da região, não vou comentar, depois vocês procuram. Não teria nenhum problema também, mas eu nem vou comentar. E esse concurso é para trabalhar 40 horas semanais, e eu fiz aqui um apanhado de algumas das atribuições, vou passar para vocês. Se eu falar tudo, se eu for ler todas as atribuições, eu vou ficar, gastar um tempão aqui, então eu vou colocar esse trecho aqui na descrição, você pode dar uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui o que eu acabei anotando. Ó, as 40 horas que eu falei, a remuneração é equivalente a R$ 2.529,33. Então assim, são muitas atribuições, como médico veterinário, você vai ter que fazer, passar nesse concurso. Eu queria entender quem se baseia nesse salário, onde ele se baseia, porque não tem nada a ver com a carga que é disponibilizada lá no CRMV, então tem tudo certinho, a remuneração, os horários e tudo mais. Eu não sei quem planeja isso, quem faz isso, se é conforme o orçamento da prefeitura. Se você sabe disso, comenta aqui embaixo, por aí eu pesquisei e acabei não achando. Se você é dessa área administrativa e sabe como isso funciona, por favor, comenta aqui. Então aqui, alguns apanhados que eu fiz sobre as atribuições são muito mais, tem muita mais coisa que isso, são 20 linhas descritas de atribuições para o médico veterinário atuar nessa cidade, passando aí nesse concurso. Então eu vou ler aqui, basicamente, prestar assistência ao produtor da pecuária, suinocultura, avicultura, piscicultura, entre outras. Assistência médica veterinária aos produtores do município, controle preventivo de enfermidades, atestar sanidades e produtos de origem animal e também inspeção aí em alguns estabelecimentos. Campanhas educativas em diversas áreas, desde escola até para produtores, também relacionada à parte de pastejo e tudo mais, então é muita coisa. Inseminação artificial, exames e diagnósticos e muito mais. Então aí eu vou deixar embaixo, vocês podem dar uma olhada para mim. É assim, grande parte da medicina veterinária, lógico que é muito grande a nossa profissão como médico veterinário, onde a gente pode atuar, mas sim tem muita coisa que teria que fazer nessa profissão, então tem que ser uma pessoa aí bem habituada, que fez muitos estágios e tudo mais. Porém, é um concurso que eu, sinceramente, vou dar a minha opinião agora, não entraria. Não vou falar o porquê, mas esse concurso para mim não cabe. Então eu quero que você comente o porquê. Você aceitaria um concurso desse na sua cidade, se está ok para você. Como médico veterinário, eu sei que cada um tem uma situação, tem uma realidade, mas comenta aqui embaixo de uma maneira aí que a gente consiga debater, trocar uma ideia, sem discussão, sem problema, sem xingamento. Por favor, vamos debater, porque isso sim é importante. A gente tem que dar valor para a nossa profissão, tem que colocar um médico veterinário lá em cima, tem que sim, somos da área da saúde, não temos que engolir as pessoas falando que não somos ou que é difícil aceitar que nós somos, porque nós somos sim parte muito importante da sociedade, beleza? Valeu você que ficou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever para receber as notificações aqui do canal, certo? Valeu e até a próxima!